Sonhamos ser como folha se desprendendo das aves no outono Ser autônomo, voar como aves, traga-me um par de óculos Enquanto leio em voz alta, sinta o cheiro suave Te envolvendo enquanto o texto ganha corpo Palavra boa como um sopro, vira corrente te prendendo Mire o olhar na estante, retire o livro e descubra uma passagem secreta no mesmo instante Num ambiente repleto de víboras, venenos e plantas carnívoras Nada é tão fácil quanto parece, só lhe resta o curto espaço pra última prece O garoto te apresenta uma nova morada e desaparece A cena é em sinal de adeus e tudo escurece Tudo escurece Aqui fora a história continua Vai lua, vem sol, vai sol, vem lua Isso mais parece dança Divertido enquanto se é criança Mesmo lugar e seu frequentador assido Aqui fora a história continua Vai lua, vem sol, vai sol, vem lua Isso mais parece dança Divertido enquanto se é criança Mesmo lugar e seu frequentador assido Diverdades mais sólidas que absolutas verdades Deixando-se levar e acumulando vaidades Astúcia, castanob e sobrenome Recrutado pelo mal e fame Confundindo os inimigos com o mesmo efeito para os amigos Sentimentos reprimidos ajudam o opressor a oprimir Corações que se envolvem comprimir O curso de fazer o que é certo reprimir Nada é o que aparenta ser Intenção escondida na sombra do seu ser O amor é cego, mas não é mudo Isso soa ao pé do ouvido na entrega Entrega o segredo e o livro Pronto, uma pasta menos no arquivo A dança o levou onde não queria estar Mesmo o destino do seu genitor Agora não dá mais pra voltar Aqui fora a história continua Vai lua, vem sol, vai sol, vem lua Isso mais parece dança Divertido enquanto se é criança Mesmo lugar e seu frequentador assido Aqui fora a história continua Vai lua, vem sol, vai sol, vem lua Isso mais parece dança Divertido enquanto se é criança Mesmo lugar e seu frequentador assido Não quero derrame de sangue Agora temos que ir até o fim Já disse, sangue das massas e sagrados Sangue não tem importância Será o começo de nossa história Com a luta inútil, serão esmagados Você não pode trair nós Nossa aventura terminou Aventura, você chama o nosso trabalho Aventura, você chama o nosso trabalho Aventura, você chama o nosso trabalho Aventura, agora Aventura, você chama o nosso trabalho 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 A CIDADE NO BRASIL